E quer jogar com Vamos jogar torre 8 aqui Rol de BD7 Quando é 3 eu tiro para F8 Se F4 eu jogo com C5 Direto talvez Ou volta esse bispo também Isso aí C5 acho que vai ser Eu tenho que rocar uma hora Rocou Era uma boa hora para rocar Será que a gente troca E joga com torre C8 Bispo C3 Cavalo E4 Troca D5 Não sei Eu não gostei desse lance também não Cavalo F8 talvez Isso pode ser um lance Cuidado com os bispos B5 Que ele tem Talvez A6 seja um lance interessante mais tarde Benoni faz ponto Eu posso voltar para Benoni Se essa anisa não der certo também Não sabia que dava para fianquetar outro bispo na Anisa Você pode fianquetar qualquer bispo Em qualquer abertura Cara tem um potencialzinho de ataque aqui Dá uma F3 talvez Eu estou torcendo para que ele jogue A3 Mora Cavalo E2 jogou Interessante É que agora eu acho que eu tiro o bispo E jogo com Cavalo E4 É não Temos que ganhar da mandana verde aqui Cavalo E4 agora G6 era o outro lance Ele pode trocar e jogar bispo C4 Aí eu fico com os problemas aqui Estou reset Eu vou ter que mandar Eu tenho Eu tenho bispo por E5 também Mas acho que não é bom Bispo por E5 e bispo por D5 pode ser Vamos lá Resuável Se bem que agora ele nem estava ameaçando F7 Ele tomou de D De qualquer jeito trocar esse bispo de Casas Brancas Eu acho que é uma coisa razoável se fazer O problema é que está caindo esse pinhãozinho ali F5 Vamos Posição esquisita Dá uma B3 Ele vai mandar Aí dá uma D5 Torre D1 A posição também é estranha Vai comer Dá uma D5 Dá uma F7 Se a gente trocar as damas Eu acho que a posição conserta um pouquinho Incrível como eu sempre fico pior Toda partida Como é que está a nossa enquetezinha aqui Ah, pessoal confiante aqui, hein Falando Falando que vai Vai rolar 9 hoje Tem gente esperando acabar a primeira partida Para votar também Eu acho Acho esperto isso Ainda está se apurando a banana aí Oalo G6, né Sobreviver com esse pinhão mais um pouquinho Reset Esse Tá, trocamos tudo Defendi o pinhão E agora a gente precisa dar um duplo, né Posso tentar culpar esse bispo também Será que funciona? Acho que pode dar certo, hein Vamos lá Ah, não dá certo Porque tem torre A3 Droga Nossa, o que eu fiz aqui? Opa Peguei o bispo, hein Que antes ele tinha um torre A3 defendendo Ah, desgraçado Tudo bem Mantemos o cavalinho Vamos dar um duplo agora, hein Tá bom Check Check Hmm, T6 para garantir Torre Check Check É, vamos lá Vamos melhorar as peças Pô, copiei meu cavalo, né Ah, B3 agora, né Nossa, tá tensa a posição Torre A2 Não, não troca as torres B3 é chato também Vários lances duros Vamos sobreviver Sempre com emoção, né Opa, voltou o cavalo pro jogo Olha 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 o duplo, olha o duplo Ah, não deu o duplo Cadê? Vamos achar um duplo aqui, galera É Cavalo D6 Olha o duplo, olha o duplo Duplo Check Torre A6 agora, né Torre A6 Olha o marrante Bom começo Clássico começo de Title Tuesday Primeiro pontinho feito Já Falei pra ele olhar o duplo Ele ficou olhando o duplo Queria jogar um Torre A7 Mas Era um triplo, na verdade Não era um duplo Aquelas partidas tranquilinhas De primeira rodada Aqui eu acho que ferrou já Aqui eu acho que tô Ele tem que jogar Torre C3 E tirar o Bispo Aí ferrou pra mim, na verdade Mas Tudo bem Cara, ouve aquele barulhinho de mate E não sabe de onde veio, né Vamos lá Vamos ver se a gente joga o Carlsen hoje 9,5 9,5 eu ganho prêmio, hein 9,5 seria bonito Engraçado que o segundo mais Votado é 7,5 Ninguém acha que eu vá fazer 8 Que é o que eu faço Em metade do Title Tuesday É, mate incômodo Eu ganhei por causa do apuro dele Acontece Ninguém mandou o cara pensar um monte Deixa o cara com 10 segundos E eu com o cavalo As odds aumentam bastante Pro nosso lado Olha o meu repertório de brancas Vou Eu vou Vou jogar umas inglesinhas Eu falei que ia jogar mais sólido Esse Title Tuesday aí da noite Então eu vou jogar umas inglesinhas Vamos ver se dá certo Vamos ver se tem alguém jogando ainda Esse final aqui eu acho que vai dar certo Pro preto, hein E a outra Torre Bispo contra a Torre 9 pontos, olha só E diz como não tiltar online Cara, se eu descobrir Eu te aviso E eu tilto forte também Opa, caiu a Torre Caiu a Torre Pega a Torre Pegou a Torre Vamos lá, segunda rodada Vamos de inglesinha Tranquilinha Contra o de ouro Dois quinhentos e vinte e três Bom diorno Parei com a Leca É que você só joga no pinhão-dama comigo O pessoal descobriu que eu jogo a Leca E começou a jogar outras coisas Vamos lá, B3 Bi B2 Lança 2 Dama E7 ele jogou Vou passar mais um lance aqui Dois quinhentos e vinte e três O rating do cara Então agora a gente vai com o D4 Agora que ele gastou um tempinho aqui Que na verdade é super útil Mas eu fingi que eu fiz uma ordem muito esperta Típica posição de pinhão-dama isolado Beleza, com o cavalo F3 e E3 É essa aí Posso jogar com o G3 também Ficar variando Leitão chegou aqui na stream Miss P6 Agora Que chatice de posição, né? Vamos lá Cavalo D4, será? Dama B1 Tirar a dama da coluna Uma hora a gente passa essa torre aqui E vai dar mate Vamos só provocar um pouquinho É que ele volta o cavalo E acaba com o meu ataque inteiro, né? Vamos deixar a torre ali Trocou Ibs P5 Ficou com medo, né? Isso Tudo bem Só Só pra ver O que você vai fazer O que você acha? Tá cosio Caramba É É uma abertura Essa não tá Nos meus comandos Cavalo E2 Blá, blá, blá É Não, dá Tipo, dá pra jogar Uma inglês mais animada Vou ter que adaptar ainda Tô jogando um xadrez Comedido Por enquanto As primeiras rodadas Vou jogar feijão com arroz Pra ver se faz os pontos Depois quando começar Com o pessoal mais forte A gente cria mais Troquei Voltar o cavalinho Ele quer jogar Preciso pra H2 Não vai dar certo Dá uma D6 Agora é chato H3 Cavalo H2 Nossa, o cara Trocou tudo Ó Essa aqui é uma posição Famosa Quando você tem peças pesadas E as pretas Tem um peão isolado Os brancos tem uma vantagem Muito boa Porque uma hora vai cravar Vou botar a dama aqui Ou às vezes a torre E a dama E aí vou jogar um E4 E vai cair esse peão aí Como que tá a pontuação? 1 em 1 É... Dá uma D3 E agora E4 Tá vindo F5 Mas aí ele debilita Aí a gente pega a coluna C O H4 Um dia é bom Eu posso avançar esse peão pra 5 Botar uma torre em C5 Um peão é B4 Torre C5 B6 ele enfraquece Aí eu posso jogar dama C3 Posso jogar A4 Acho que eu vou de A4 aqui G5 ele vai mandar? Será? Acho que não, né? Enquanto isso a gente tem uma vantagemzinha sólida no tempo também H4 depois E agora a gente vê Tem que ameaçar uns peões ali, né? H5 eu acho que é útil pra ele não defender esse aqui tão fácil Por que essa foto com o microfone? Que foto com... Ah! É a foto de perfil do chess.com Eu tava dando press... Era a conferência de imprensa da Copa do Mundo De 2 mil e bolinhas Sei lá, nunca troquei Posso trocar Ele deixou B6 então Na hora vai dar problema espião de B7 Ah! Ele queria jogar F4 Que malandrão Vamos lá Torre F5 Como é que você defende espiãozinho agora? Ah! Defendeu Torre por E dama G6 Eu acho que... Eu acho que é bom isso pra mim Eu acho Porque ele tem torre D2 no final Não, não tem porquê, né? Vamos manter a posição Mais um pouquinho Só cuidar com essa cravada, né? Tô meio cravado ali E se você achava que eu trocava Eu jogava torre F8, né? RH7 E torre H8 Assim, torre por H8 Dama por D4 Não serviu pra nada, né? Tá bom Essa é do pião Torre C6 Ele tem mate no fundo? Não tem mate no fundo Por enquanto Ah, torre C3 ele queria Entendi Tá Dama D2 Cuidar com os temas de sacrifício Dama C6 Dobrar na sétima É que caramba Tem dama E4 vindo Ah! Agora eu jogo RH2, né? Esse torre G7 Foi boa essa partida, aparentemente Vamos ver como é que a gente termina Mas até agora eu acho que foi bem jogada E ele defendeu Agora vários lances tentadores Dama B4 Dama C7 Torre H7 é um lance também Acho que eu vou trocar aqui mesmo E aí jogar um Dama F4 Sim, pra tentar dar um golpe Pegar uma torre dele qualquer Aproveitar que ele tá com o tempinho meio contado B7 B8 D2 Sabia? Check Check E ponto Tá bom 2 em 2, hein? Melhor que a outra Melhor que o outro title choose aí por enquanto Eu tava com 1 em 2 Mas o outro eu cheguei a 4 em 5 depois, né? Então, vamos lá Quando a Dama dele tava na coluna C Tinha a torre C7 Não, eu acho que ele joga Dama D6 E daí vai tomar em C3 Tomar em C3 E ele defendeu a torre de D8, né? Boa noite, galera Beleza? Não dá pra ver o rating dos jogadores É verdade Muito bem observado Vamos lá Só mais 9 Tomei um chá antes do torneio Depois da quarta e da oitava Tomo mais um golinho de chá Não, eu tinha o PN de 4, não tinha? Vamos lá, vamos lá Duro que a fome tá batendo de novo, hein? Não sei se eu peço alguma coisa Vamos deixar uma partida rolando aí Enquanto isso, vamos ver o que tem no iFood Vamos decidir Qual que é a boa Tem um restaurante que chama Buffet Bandejão Olha só Obliterador de FM Olha só É porra Devia ter comprado umas bolachas Com a possibilidade de ver os filhos de Tata Estirão Sempre, minha vida toda, eu quis jogar esse torneio Botou O que mais temos aqui? Vamos ver se o Dak O Dak ganhou Até o tio Zay tomando álcool É, o da noite podia ser, né? Um alcoólico Alguém levou um xingo do Moobot Já estraga a criatividade Opa, começou? Opa, conheço esse cara Vamos lá, vamos tentar bater no Naka Ele tá fazendo streaming também Dois streameiros Vamos copiar o que ele fizer Vamos copiar tudo B6 não Aí já é demais Eu fiz errado na verdade Bom, tudo bem Essa posição aqui dá pra jogar também E3 ele mandou Olha só Trocou Que solidez que ele tá jogando Dama C7 Torre D8 Talvez Não queria que ele colocasse um negocinho E5 É, bom A5 A5 nunca faz mal ninguém A4 B4 ele mandou Caramba Toma, toma Vamos jogar A3, vai Vamos avançar mais D4 Bispa A6 Interessante esse plano dele na verdade Acho que eu vou tomar aqui Tentar Tentar fazer dar certo Ele vai jogar cavalo C4 Aí bispa A6 Posso jogar bispa A6 Bispo B5, né? Tem cara de que uma hora vai dar errado Bispo E6 talvez E bispo D5, né? Ele tem cavalo A5 também, né? E C5 Bispo D5 Toma em C6 É, ficou ruim já Ah, deu pra jogar com ele Bispa A6 Torre C1 Bispa A6 Cavalo A5 Deixa ele tomar É, ficou chato Torre B8 Não sei Cavalo A5 Muito chato E dura esse B4 Que ele mandou Tentar trocar aqui Vai Ele vai trocar e jogar B5, né? Bispo B7 Talvez não perca de imediato Ah, ficou muito ruim Acho que esse A5 A4, A3 Não deu certo Hum Tudo bem B5 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 ou não? B7 Troca De repente não ficou tão ruim assim, talvez B6, será? B6 Torre A4 Esse Esse vai ficar 2x1 ali Torre A4 É um lance ainda Tenta esse, vai Torre D1 Deu uma C5 Descravou Cavalo C3 Agora B por C6 Toma em B1 Vamos tentar esse aqui Botando as peças de um jeito esquisito Se ele joga CB Eu tomo em C4 Então ele tem que tomar em B1 Daí eu tiro tipo o Bispo A6 Opa, esse eu acho que eu tomo aqui Será que eu pendurei alguma coisa? Ah, tamo no jogo aqui Acho A dama C8, não é? Não, mas não dá certo Porque eu comi F1 Tá Bom, tamo lá Tamo vivo ainda Acho que ele jogou alguma coisa estranha Opa Opa Vamos pegar essa daminha aí Agora eu tô confiante um pouco, hein? Porra, depois eu quero ver o streaming dele O que será que ele falou, hein? Ponto no Naka Cavalinho e pulo, hein? Aí sim Pô, alguém tinha que clipar ele A live dele, pô Que coisa, hein? Vamos lá Três em três Tudo tranquilo por enquanto Bom e velho Gambito Leitão Liderando o Taito Chosen Ah, droga O cara já me passou Eu ia tirar um print Olha os dois Bortini Que estão aqui junto comigo Vamos lá Vamos lá Olha, tô meio na frente do Kramnik, hein? Essa rivalidade com o Kramnik Tá crescendo Mas não podemos Não podemos ficar muito confiantes também Próxima rodada vai ser dura Mas eu acho que a posição que eu tava ali Já não era tão clara Eu acho que Vamos ver o que o computador dá aqui Aqui eu acho que eu tô ganha Mas é Um lance antes É, ele dá um pouco melhor Pras brancas Mas nada grave Vocês tão vendo ali, né? Mas eu acho que aqui Antes ele tava ganha Acho que na hora que ele jogou Tipo B5 B7 Deve tá ganha É Toma e Cavalê 5 Deve ser mais chato B7 Torre B1 Sentir que tava as coisas erradas Aqui Alguém levou uma xingada Do Mubot Será que era Será que era o O vídeo do Do Naka? Vou deixar aqui Salvo Por desencargo Ganhei, ganhei do Naka Caramba, mais um clipe aqui Deixar salvo também Qualquer coisa Não sei nem o que que é Esses clipes Mas tudo bem É Vamos lá Vamos secar o Calcem Calcem é a próxima vítima Então Mandar aqui Pros meus amigos Tem que fazer bagunça Vamos fazer bagunça Com o Calcem Vamos ver o Vachê Jogando Jogando Dá uma B3 Posicionalmente O lance dele era bom Só tinha um pequeno detalhe Caramba Caiu um pinhãozinho ali Ele deu o pinhão de A De B Estranho, não? O Vachê Vai ganhar esse final Mas Não é pra ser fácil Ele tem que sair Correndo com o rei É um É um jeito Complicado de ganhar Finais de dama Sempre são traiçoeiros Dá uma D5 agora Centraliza E começa a subir Com o rei Pra ala da dama Dama é 7 Não sei se ele consegue Fazer isso tão fácil Ah, dama é 7 Dama é 6 É cheque Calcem já acabou É, não É que eu vou ser Um dos últimos Do grupo agora Daí Vai ser difícil Pegar o cal Só se tipo o cal Se empatar Assim Uma Mas você vê Eu tô lá embaixo Ali pro rei E tem mil pessoas Com 3 em 3 Também Deixa eu ver O Tias Panda Ah, é o Yu Não é o Shu É tudo parecido Pela foto Eu acho que é o Yu O nome é parecido Os chineses não O Quem mais Que tá jogando aqui Esse é o Yung Se eu não me engano F5 Empata, né É que é duro Você não consegue jogar G5 Na F5 Nada Vai fazer o que Até o final de peões Que o cara tá evitando Eu acho que é jogável Não creio que o branco ganhe Se trocar as torres Mesmo tendo Com o rei tão ativo Sempre tem o final de torres Empatado Rolando Empatou Quem mais? Quem será que vem agora, hein? Ganhei do Do dono Do dono do Tias.com, né Já ia falar em CC de novo Impressionante Eu acho que Esse cavalo F3 C5 É o Yung Eu acho que é o Master Feed lá É Ele morava no Acre Uma época Eu não sei onde é que Ele tá agora Mas ele Todo title chooser Ele joga Coisa impressionante Vamos lá Vamos lá Três em três, galera Tamo aqui juntinho Com o Calce Quem que vem? Durer Bailey Vamos com a inglesinha de novo Vamos ver o que que dá Durer Bailey Tá fazendo streaming também Tô jogando contra Todos os Youtubers É... Cavalo F3 Aqui eu vou mandar E D4 B6 Vamos pra um Por um Porkspin Torre, torre Bispo Pessoal, uma das vezes Um plano Cavalo A4 Cavalo B2 Eu vou evitar Eu vou evitar Essas coisas de Cavalo B3 E Bispo F4 Pode ser um plano Também Eu não gosto De jogar Essas posições De branco Tem que Ficar olhando Esse D5 Vamos botar Os cavalos Eu vou jogar Cavalo B3 A4 E A5 Talvez Então é isso O C7 Ele já tá Ameaçando aqui Vou jogar RH1 E Bispo G1 Talvez Daí as pretas Muitas vezes Ficam chutando Esse piano Até H3 Ele tá pensando Em D5 Já Com certeza Mas eu acho Que ainda não dá Eu acho Não tenho certeza Também Pode ser que dê Na verdade Vamos lá Vamos lá Temos que chegar Em 5 mil inscritos Também Aí jogou Hum Bom Comeu 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 Eu achava Que D6 Talvez eu troque Em C8 Primeiro Pra ver se a torre dele Não fica atacando E3 E pode comer De Bispo Também Mas daí Cavalo D4 Entre Cavalo C6 Ele vai jogar Com Dama G3 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Cavalão Fica forte Aqui em C6 Ele tem que Tentar dar mate Mas não é Tão simples Assim ele Passar Dama Pro ataque Vamos lá Vamos lá Galera Torce aí Gente Tá melhor no tempo Já hein Dá tempo Pra gente Dar uma pensadinha Ele quer jogar Dama H5 Mas aí Mas aí G4 Ganha Ele quer comer O Bispo Na verdade Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Me A C E aqui A6 A5 Fixar esse peão Em A6 Esse cara Que eu tô jogando Tem 2.970 De blitz Não é Qualquer cara Também Joga direito 2C3 Eu achava que o Cavalo B8 Ganhava um peão Ele vai jogar 2C5 E D6 Vamos lá Vamos puxar O nosso soldadinho Eu vou empurrar Esse soldadinho Pra frente E8 Bom De última Eu tomo em A6 Também Não vou perder Isso aqui Provavelmente Espero Naka tinha 3.200 Acho Então um pouco Um pouco excedido Ali Aham Eu posso jogar Ah Isso aqui é interessante Acho Não Como é que é a troca Torre A1 Bispo B5 Né Cavalo A6 Ele vai tomar E Cavalo C7 Isso pode ser uma ideia Posso jogar Esse torre B1 Também Joga G6 Torre B7 Esse aqui pode ser interessante Gostei dessa ideia Toma E torre B1 Trinta segundinhos Vai ter uns problemas Pra resolver Que eu quero jogar Torre B7 Também São dois planos Ao mesmo tempo Que eu tenho Acho que G6 É o lance Tá se apurando Moleque Isso aí Torre B7 Bispo B6 Né Eu tinha que Ah Podia dar check Primeiro E aí jogar Pra evitar Evitar esse plano Aqui Tá tudo bem Vamos lá Esse Bispo B5 E D7 D7 Re7 De novo Bom, vamos trazer o rei Ah, droga Tá bom Defendi G5 Bom E F3 Será? F3 Bispo D5 E4 Aqui Putz Tem uma cara De que tá ficando Interessante pra mim Só não pendurar nada Ele tá meio mal De tempo também H5 Ele mandou D7 Será? D7 Re7 Torre B7 1 Acho que a gente Tem que fazer Uma corridinha Aqui Vamos ver se dá certo Esse 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 F4 Peguei o peãozinho Re5 É Bispo D2 Será? Bispo D3 Isso A torre D4 Ele jogou 1 Check Rd5 Toma Rd5 Putz Vai empatar Né? Hum Sei lá Tá bom Empatamos Defendeu bem O cara Bom 3x64 3x64 Vamos lá Defendeu bem Tentei dar seta Tentei dar seta Mas não rolou Vamos lá Tamo firme ainda Agora vai ter aquele breakzinho Achei que em algum lugar Talvez eu tivesse chance Tem pessoalzinho jogando Deixa eu ver aqui rapidinho Eu achava que Sei lá Mais ou menos Nessa posição aqui Talvez Se bem que talvez não Depois de G6 Assim É Isso Era o que eu tinha falado Torre B8 Eu deixo o rei mais longe E aí eu jogo Torre B7 Porque do jeito que foi É Aqui Bispo C4 Dá pra fazer Mas Vai empatar Né? Opa Esse não Check primeiro E G7 D7 Torre D5 Esse final Que empata fácil Mas é Tinha que jogar com Torre B8 Check antes Tudo bem Olha Tão firme aqui Hein? É... Não dá pra colocar o rating Dos jogadores? Não É... Pode fazer mais um ponto Ainda pra fazer 9,5 É Tipo São 3 blocos Né? Então As primeiras 4 partidas Se eu fizer 3,5 Em cada um dos blocos O último não dá pra ter 3 partidas Mas tipo 3,5 3,5 2,5 Estão meio que ganhando torneio Assim, né? Mas Vamos lá Vamos tentar, né? Daqui a pouco Começa O breakzinho Vamos ver se esse cara Tá jogando ainda Acho que não Aqui acabou também Já começou o break Então O cronômetro não funciona direito Estranhamente São 11 rodadas 11, 11 rodadas São 4, 4 de 3 Ganhei do Naka Ganhei do Naka de pretos Sólido Peguei todas as peças que ele me deu E ele abandonou História da partida não foi bem assim Mas tudo bem Vamos lá Vou pegar mais um pouco de chá, então E vou deixar Vou deixar vocês aqui conversando Daqui uns 3 minutinhos eu volto E vou deixar vocês aqui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto